Quem vai preparar vai ser a Poli. Ah, meu Deus! Oi, amoras! Mais um vídeo, dessa vez mais uma receita. A gente tá pobre de receita aí no canal, acho que só tem duas. A gente vai fazer um molho pesto hoje, uma massa, um molho pesto. Mas quem vai preparar vai ser a Poli. Ah, meu Deus! Eu vou estar ali, atrás da câmera, só dando as instruções. A receita desse molho já tem no nosso blog. E a gente vai seguir exatamente a receita que tá lá. Mas a Poli, o que vai fazer? Só pra constar que quem é MasterChef aqui é ela e não. Então, se der alguma coisa errada, vocês desconsiderem. Brindar pra dar sorte, então. Uh, sucesso, Poli! Partiu a receita. Oi, amores! A gente vai começar a fazer, então, a receita. Eu não tenho muita ideia, assim, de como é os passo a passo. Então, a Camila, aí por trás da câmera, vai estar explicando e me falando. E eu vou estar fazendo pra vocês, ok? Então, a receita é uma massa com molho de pesto. E qual é o próximo passo, Camila? Primeiro, a gente coloca a água pra esquentar, pra gente cozinhar a massa. A água pro macarrão é sempre, assim, em torno de um litro pra cada cem gramas, tá? Então, aí, eu acho que tá suficiente porque a gente vai cozinhar aqui. Aí, tu pode temperar a água com sal. A gente não coloca azeite na água quando vai cozinhar o macarrão. Porque o azeite não deixa o molho penetrar na massa depois. Enquanto a água tá fervendo, a gente juntou aqui no processador alguns ingredientes. Lá no blog, nós temos toda a receita. Então, você confere lá. A gente colocou rúcula, manjericão, dois dentes de alho, castanhas e queijo parmesão ralado na hora. E azeite. E azeite de oliva, aham. Então, a gente agora vai... Agora, eu aprendi como se fecha. E a gente vai começar a processar. Solta o som aí. Aí, esse molho pesto já tá pronto. E a gente vai colocar aqui num potinho pra reservar. E dar continuidade na massa. Agora, pra massa, nós vamos colocar mais ou menos 200 gramas de massa. Que dá pra uma, em média, pra duas pessoas. Essa massa aí é da panificadora da Vila, aqui de Joinville. É uma massa de aguilhão, eu acho, né, Polly? Espinafre. Por isso que ela é verde. Tá bom assim? Aham. Ai, estou muito orgulhosa de mim fazendo uma massa. Tá o quê? Orgulhosa? Tá muito orgulhosa de mim fazendo uma massa. Tenho que mostrar meus dopes culinários. Claro que uma boa cozinheira também tem que arrumar a mesa, né? Então, vamos lá. Uma aqui. Um, dois... Como é que é? É suplá, né? Se chama. Dois pratos lindos, maravilhosos. Duas taças de vinho! Duas taças de vinho! E a nossa mesa tá pronta. Só esperando a nossa massa que tá lá fervendo, borbulhando. É importante lembrar que a massa vai de acordo com o gosto de cada um, né? E o procedimento ali de como cozinhar é conforme a embalagem, a descrição da embalagem. O tempo de cozimento, né? É. Agora que a gente escorreu a massa, a gente volta pra panela aqui, pra misturar um molho pesto com a massa. Vamos começar a servir. Pra quem gosta de queijo, né? Como nós gostamos, a gente vai ralar um pouquinho em cima aqui. Então, amores, aqui está o nosso jantar, um molho pesto com a massa pronta. A receita tá no blog, então é só você conferir lá. E agora a gente vai degustar essa massa, ver se ficou boa, se bom. Então, o André chegou aqui pra provar, pra ver se eu sou uma boa cozinheira. E agora a gente vai ver se eu sou uma boa cozinheira. E agora a gente vai ver se eu sou uma boa cozinheira.